Vamos falar também sobre política, porque, Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo, Elivaldo. Como vai? Tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, Jair Alço. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Elivaldo, acabei de conversar por telefone com o Ricardo Granja, ele que é proprietário de uma fazenda, a Fazenda IP, que é a fazenda que vai receber o presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de março. O presidente vai chegar aqui ao estado do Piauí, na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, para visitar essa fazenda que é considerada uma das mais modernas do Brasil. A cidade que é um importante local de produção de grãos no estado do Piauí. É verdade, Jair Alço. A fazenda aqui no Piauí concentra fazendas moderníssimas do agronegócio brasileiro. A Fazenda Progresso, por exemplo, lá em Sebastião Leal, lançou nacionalmente a safra de soja. E a Fazenda IP é em outro município, lá perto, de Baixa Grande do Ribeiro. E o presidente Bolsonaro visitará a propriedade no dia 30 de março, portanto, este mês, no final do mês. E é uma fazenda de propriedade do empresário Ricardo Granja Farias. Ele é proprietário também de uma grande empresa que atua no setor do agronegócio, de geração de tecnologias e soluções para o agronegócio. E lá também, não é, Jair Alço? Na programação, vai marcar o início de uma nova etapa nas plataformas digitais brasileiras, que é o 5G, plataforma 5G, é o 5G agro. E o Piauí larga na frente com essa inovação tecnológica importante para alavancar o agronegócio. Pois é, eu conversei agora com o empresário, proprietário da Fazenda, e disse, rapaz, olha, orgulho para nós receber o presidente, fizemos investimentos desde a época do 4G, colocamos aqui na frente e tal, chegamos agora com o 5G. E aí vai ser um momento importante para que possa marcar essa modernização em Elivaldo Barbosa do campo. E é muito importante, acho que isso todo mundo já sabe, o agronegócio é movimentado por tecnologia de ponta, né, Elivaldo? Correto. Para você ter uma ideia, essa fazenda aí, a Fazenda IP, lá em Baixa Grande do Ribeiro, que já é um município que concentra a maior produção de grãos do estado, principalmente a soja. Cerca de 60% da soja colhida no Piauí sai desse município aí, Baixa Grande do Ribeiro, que apesar de ser resultado da divisão à época com o Ribeiro Gonçalves, parte até, eu acho que de Uruçuí, mas formou ainda uma grande, grande extensão territorial de Baixa Grande do Ribeiro, e que lá, só essa fazenda, a Fazenda IP, Joelson, são 40 mil hectares plantados com a soja, só de soja, 40 mil hectares. Eu acho que é a maior área plantada de uma única propriedade no estado do Piauí. Por isso, ela ganha esse valor de investimento do agro-regional e também das inovações tecnológicas, que essas, sim, fazem a diferença. A safra vem sendo recorde após recorde, ano após ano, em razão muito mais das tecnologias empregadas na produtividade das lavouras do que, propriamente, na expansão da área plantada. Então, ela cresce mais rápido via produtividade do que, simplesmente, com a abertura de novas áreas. O ritmo é mais lento do que o desempenho da produtividade das áreas plantadas. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também confirmou a presença de Jair Bolsonaro, presidente da República, no estado do Piauí, através das redes sociais. Ciro Nogueira tweetou, postou no Twitter, o Piauí terá a honra de receber nosso presidente Jair Bolsonaro, no próximo dia 30 de março, para a inauguração da primeira fazenda 5G do país, na Fazenda IP, do empresário Ricardo Faria. A instalação do 5G em áreas rurais traz aumento da produtividade e impulsiona o agronegócio brasileiro. Parabéns ao ministro Fábio Faria e ao nosso presidente pelo trabalho para colocar o Brasil na vanguarda do uso da tecnologia e benefício da nossa economia. Está aí, Elivaldo Barbosa. Fábio Faria, que é o ministro das telecomunicações... Das telecomunicações, exatamente. Que, aliás, eu vi nos bastidores da informação que está abrindo mão da candidatura ao Senado, lá no Rio Grande do Norte, em favor do ministro... Rogério Marinho? Rogério Marinho. Da infraestrutura? Da infraestrutura. Então, ele que vai ser o candidato... Aliás, o desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional. É, Rogério Marinho, que é aliado lá do governo. Então, falando dessa cisão governamental, o ministro que estava muito bem situado, inclusive, e, aliás, ele é um dos ministros de maior destaque na equipe do presidente Bolsonaro, exatamente por abrir esse caminho para implantar no país a tecnologia 5G. E aqui para o Piauí, beneficiado com esse investimento nessa propriedade, porque, como disse, favorece o desenvolvimento do agro numa vertente fundamental, que é a tecnologia. Porque quanto mais você investe em tecnologias, mais o desempenho das lavouras aumenta e você reduz o impacto dos desmatamentos, que ocorrem num ritmo menos intenso. Por isso é que é a importância desse dia aí, da visita do presidente Bolsonaro ao sul do Piauí, para esse lançamento importante. 30 de março, portanto, o presidente chegando ao estado do Piauí. Elivaldo, vamos falar um pouco sobre a política local, porque nós trouxemos ontem as informações de que os grupos políticos estavam abrindo essa espécie de clarão entre o MDB de Temista Clis Filho e o ainda MDB de Doutor Pessoa, já que ele está anunciando a saída para o republicano. Elivaldo, hoje isso ficou um pouco mais definido, mais nítido, para a imprensa, para os jornalistas? Olha, você sabe, João Elson, que as atitudes, muitas vezes, elas falam muito mais do que as expressões, as frases que são pronunciadas, as declarações verbais, digamos assim. Você não pode considerar o Doutor Pessoa hoje no MDB. Tem como considerar. Como é que ele está estruturando os republicanos e a do MDB? Não cabe em nenhum manual de política esse tipo de situação. Então, não conte com o Doutor Pessoa no MDB. Não. Doutor Pessoa fora do MDB. E parece que a recíproca é verdadeira do MDB em relação ao Doutor Pessoa. O MDB parece ter lavado as mãos na possibilidade de aliança com o prefeito da capital. E isso através de uma importante liderança que comanda o MDB em Teresina. Pelo que disse hoje, ao comentar a saída do Coronel Nixon Frota, ontem anunciada com uma carta entregue em mãos para o prefeito de Teresina, entregando o cargo de secretário de Segurança Patrimonial de Teresina. Então, eu concluo com todas as letras. Hoje, Temista Cruz Filho e Doutor Pessoa são adversários políticos. Adversários. Adversários políticos. Bom, adversários, não são inimigos. Não tem agenda comum dos dois mais. Políticas não tem mais. Um está de um lado, o outro está de outro. E eu arrisco até mais. João Elson, o Coronel Nixon Frota saiu. Os próximos serão Ricardo Monteiro, da SDR, e Zenito, da Saad Sudeste. Os dois, o E-Tendência e o MDB, desembarcar do Palácio da Cidade. Nesta edição, eu vou mostrar uma entrevista que fizemos hoje com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Renato Beja, é claro que ele não falou dessa cisão. Ele é um líder muito polido, procura, de fato, resolver as arestas. Mas ele revela uma estratégia que já está em curso no Palácio da Cidade, para estruturar a base de apoio do prefeito na Câmara Municipal. A base será formada através de blocos e que servirão de apoio político da Câmara e também terão presença da estrutura administrativa daqui para frente, João Elson. Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa, detalha tudo para nós. Aguardo você com Lídia Brito aqui no nosso Jornal do Piauí, Elivaldo. Correto. Temista Cruz Filho e Júlio César também falam do prego batido, ponta virada do acordo MDB-PSD. Tem até a data e o horário para os atos de filiações das duas siglas.